O presumível agressor, por sinal, um amigo de casa e um funcionário público que o frequenta diariamente esta família. O ato de agressão deu-se às 4 da tarde do dia 19 de outubro, quando a vítima foi abordada no seu posto de trabalho. As causas têm a ver com o suposto caso de intimidade envolvendo este jovem e a esposa do presumível agressor. Ele disse, tu vais ter que me explicar porque a intimidade vocês têm, você e a Iola. Quem é a Iola? E a Iola é a esposa dela, que é a irmã da minha madrasta. Eu disse, nós não temos nenhuma intimidade. Ele disse, por que trocam mensagens? Quer dizer, eu não troquei mensagens com ela, ela é quem enviou uma mensagem, três mensagens para mim e eu só respondi. O destino da viagem foi até ao local onde foi protagonizado o ato de agressão. Eu deixei do carro, ele deixou com o telefone dele. Quer dizer, não temos nenhuma intimidade. Ela, eu lhe tenho como mãe, ela é a irmã da minha madrasta e das vezes que ela vem para casa, vem com o chefe Brás. Eu nunca tive nada com ela. Tu vais ter que me explicar, me dá um soco. Então eu peguei assim na mão do chefe Brás, estás a agir com a pessoa errada. As pessoas com o chefe Brás têm que agir, o chefe Brás não age. Eu sei que lhe pego na mão, ele me dá uma cabeçada do nariz, eu perdi o sentido de cair. A mãe da vítima está preocupada com o sucedido, pede justiça das autoridades porque o presumível agressor foi posto em liberdade pela polícia de investigação criminal. É um caso que me preocupou bastante, quando tomei conhecimento, sexta-feira. E naquela mediação, onde levou o meu filho, é um sítio mesmo onde tem passado, é um sítio onde tem passado muitos acidentes desse tipo. Sei eu. Ele espancou o meu filho por ciúme. Ele se não tem confiança na mulher, ele quer amarra a mulher dele, quer amarra-se a mulher dele, ou mandar ir embora a mulher dele. Porque se fez isso com o meu filho, um dia pode fazer com uma outra pessoa. A TV Zimbo procurou ouvir a versão do acusado, mas este negou prestar qualquer esclarecimento. No entanto, o presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola confirmou o envolvimento do seu associado. Tomamos conhecimento que tratava-se de um crime de ofensas corporais, não é? E que o facto tinha a sua essência, um facto passional, não é? Ele se achou, de facto, que a mulher estava a cometer adultério com alguém, não é? E nós até, no âmbito da lei, o adultério hoje já não é matéria criminal, não é? É apenas um argumento para que ele pudesse usar para a sua dissolução. Em conformidade com o Código Penal em vigor na República de Angola, este ato está tipificado como sendo um crime de ofensas corporais e a sua moldura penal pôde variar em virtude das circunstâncias da agressão. Então, vamos lá.